A Peugeot do Brasil tem um objetivo muito claro, surpreender sempre os clientes e fãs da marca. Para isso, reinventou conceitos e assumiu compromissos que simbolizam uma nova fase para a marca no país. Esse movimento tem base em políticas que retratam a confiança da Peugeot tanto em seus produtos, quanto na prestação de serviços e sua rede de concessionárias. O Total Cash é parte disso, com compromissos em pós-venda inéditos no mercado. Por exemplo, o serviço de guincho 24 horas para veículos Peugeot com até 8 anos de uso. Ou ainda, dispor da maior frota de carros reserva do Brasil. Sim, são mais de mil carros à disposição dos clientes. E não para por aí não. Há ainda o Renova Peugeot, um plano de recompra em que a marca garante o pagamento de até 85% do valor indicado pela tabela FIP. Ou seja, está cada vez mais vantajoso ter um Peugeot na garagem. E para coroar o momento, nada melhor que tornar realidade um produto diferenciado, que dará início a capítulos únicos dessa nova história. O novo SUV Peugeot 3008 é a materialização dos padrões que a Peugeot valoriza e representa hoje no país. A Peugeot está sempre à frente quando o assunto é inovação. E agora tem mais um motivo de peso para fortalecer esse conceito. O 3008 é a mais pura definição de novo. Elegante, moderno, super tecnológico e intuitivo, o SUV traz no DNA o melhor da experiência de mais de 200 anos da marca, transmitindo valores em total sintonia com o tempo atual. A evolução é representada de diversas maneiras e começa nas formas. O modelo cresceu e se transformou num legítimo SUV. Sua presença é impactante graças ao porte robusto de quem adotou efetivamente todos os códigos de estilo típicos dos utilitários esportivos. Aqui, claro, com a estética e toda a personalidade da marca facilmente identificada em cada detalhe. A dianteira é imponente, com visual reforçado pela grade marcante. A linha de cintura alta, integrada à forma sutis, caracterizam a lateral do veículo, sublinhada por grandes rodas. As barras de teto dão um toque a mais de esportividade, assim como a altura livre do solo, ampliada nessa nova geração. Apesar das grandes dimensões, o novo 3008 não é bruto, fruto de um excelente trabalho de design para garantir o exato equilíbrio das proporções. Com uma dosagem bem feita, ele mostra a que veio com uma postura elegante, sem precisar rugir mais alto. Afinal, impossível não ser hipnotizado por esse olhar inconfundível, principalmente quando ele ataca com sua potente iluminação full-led. É difícil ficar indiferente a esse carro. Seu estilo exterior surpreende, saiba que é apenas um aperitivo do que o novo 3008 carrega dentro dele. O SUV estreia uma nova era para a experiência a bordo com a evolução do iCockpit, conceito próprio da marca Peugeot, que revolucionou os códigos tradicionais do posto de condução dos veículos. A ideia é que o motorista se sinta parte de um universo totalmente tecnológico. E para isso, o ambiente foi pensado e desenvolvido de maneira funcional e intuitiva. Uma das características marcantes desse conceito é o volante, que agora está ainda mais compacto e ganhou um novo desenho, garantindo melhor pegada, campo de visão livre e mais espaço para as pernas. Com posição elevada, o painel de instrumentos de 12,3 polegadas é totalmente digital e personalizável, podendo ser ajustado em quatro modos de visualização diferentes, de acordo com o gosto pessoal de quem dirige. A central multimídia tem tela de 8 polegadas, sensível ao toque e capacitativa, que garante o mesmo nível de sensibilidade e facilidade de manuseio dos smartphones. Sem contar que o acesso aos aplicativos é muito mais simples com o Mirror Screen, compatível com o Android Auto e Apple CarPlay. Com uma série de seis teclas, o chamado Toggle Switches leva o usuário, diretamente ao controle de rádio, climatização, parâmetros do veículo e telefone. A sensação de conforto nas viagens a bordo do novo 3008 fica ainda evidente, com isolamento acústico de alto nível, além de bancos envolventes que podem contar com um sistema de massagem que se utiliza de oito bolsas de ar. Completando o pacote, está a incomparável iluminação interna e sensação de liberdade proporcionadas pelo teto solar panorâmico. A Peugeot tem uma posição muito bem consolidada quando o assunto é experiência de condução. E também nesse sentido, o novo SUV 3008 alcança um patamar acima. Com o auxílio da plataforma EMP2 e de suas reconhecidas qualidades dinâmicas, o modelo traça uma síntese inédita entre conforto e comportamento de rodagem. Sua direção precisa, excelente dirigibilidade, agilidade e sensação de segurança provam que tamanho não é documento. Sim, apesar de um legítimo SUV, o 3008 tem tocada de carro de passeio. Sob o capô está o reconhecido motor 1.6 THP, que faz uma harmoniosa combinação de força e eficiência para elevar ainda mais o patamar da experiência a bordo. São 165 cavalos de potência a 6.000 rotações por minuto e 24,5 kgfm de torque máximo atingido a apenas 1.400 rotações. Associado a ele está o câmbio automático de 6 velocidades, que permite trocas manuais por meio da manopla ou ainda pelas paddle shifts atrás do volante multifuncional. A direção é do tipo elétrica progressiva, que assegura mais leveza para facilitar o movimento em curvas e manobras sem abrir mão da firmeza exigida em velocidades mais altas. Tendo o Brasil como destino certo desde que foi apresentado oficialmente ao mundo, o novo Peugeot 3008 agora é uma realidade no país. E ele já traz consigo o brilho de ter sido eleito o carro do ano 2017, um dos títulos mais cobiçados na Europa, sendo o primeiro SUV a assumir esse posto nos mais de 50 anos de história da premiação. Anote aí, o novo Peugeot 3008 não veio para ser mais um no segmento. Ele chega para ser o SUV. Peugeot.